Você já ouviu falar na reação do Zenabring? Não, mas é claro que não, tudo porque esse é o poder do homem mais forte do mundo. King, o herói de Rank S, se ele utilizar isso, pode destruir toda a realidade, incluindo a nossa. Quando seu motor ruge, monstros morrem apenas pelo som. Sua cicatriz foi causada por uma calamidade de nível de ameaça divina. Dizem as lendas que a entidade deus se escondeu na lua por causa dele. King finalmente mostrou o seu poder e ele faz mestres voltarem ao seu treinamento básico. Quer saber o que é a reação do Zenabring? Quer mesmo? Caramba, você não pensa mesmo nas vítimas. Ok, então vamos falar disso agora. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Punch Man 89 acabou de canonizar o maior poder de qualquer série existente. A reação do Zenabring. Se isso for utilizado, ele destrói todas as realidades. Mata protagonista até de outro mangá se vacilar. Esse é o poder do King. E esse poder, ele é mais real do que você imagina. Eu trouxe muita coisa legal aqui. Só que uma coisa muito melhor que isso e muito mais poderosa do que King é o que? É você deixar o voto aí para o mangão no Premium Best. Vota aí no mangão. Único canal de mangá e anime que está no top 3. E se eu chegar na final vai ser demais. Inclusive sou o único canal lá que tem menos de um milhão. E eu só posso contar com vocês para me ajudarem. Bota aí, é só logar na sua conta. Não leva dois segundos para você deixar o voto. E é apenas uma vez. Votou, só se eu passar para o top 3 que reinicia. Conto com a ajuda de vocês. Deem essa força para o mangão para a gente chegar lá na final. Agora sim, vamos falar tudo sobre a reação do Zenabring. Então vamos lá meus amigos. Eu fiz alguns vídeos sobre o King em como essa meta sorte é o seu real poder. Estar no lugar certo e na hora certa. O mundo parodiado de One Punch Man o torna algo praticamente intocável. E agora temos a reação do Zenabring revelada e canonizada. King é o herói profissional classe S rank 7 da sucessão dos heróis. Em público, o King é conhecido como o herói mais forte da terra. O herói entre os heróis. E na verdade, porém, ele é apenas um civil normal que involuntariamente acabou ganhando créditos pelos atos heróicos realizados em sua maioria pelo próprio Saitama. A origem do seu apelido de o homem mais forte da terra aconteceu desde que alguns anos atrás, ainda quando o Saitama ficava fazendo o seu treinamento diário, um monstro de ameaça a nível tigre chamado Octopus Clowman. Qual o nome, né? Com a aparência de um polvo tendo gás em seus tentáculos, invadiu uma cidade com várias pessoas querendo matá-las. Assim, o monstro conseguiu atacar e ferir o olho direito de King, que também estava entre essas pessoas. Quando o polvo estava prestes a matar King, eis que, para sua surpresa, surge um Saitama ainda em período de treinamento e consegue derrotar o monstro. E assim, após esse momento heróico de Saitama, o King acabou se metendo em outras confusões que sempre envolviam monstros cada vez mais fortes. E toda vez, o mesmo Saitama lhe salvava de todos esses ataques inimigos. Porém, muitas vezes, só restava o King e um monstro, geralmente bem grande, derrotado ao seu lado, fazendo então com que o público presente, no momento, sempre achasse que era o King que havia derrotado essas feras que estavam mortos perto dele. Assim, roubando todo o crédito que deveria ser de Saitama e sendo reconhecido como o humano mais forte da Terra. One Punch Man, todos sabemos, é uma série que satiriza os mais diversos arquétipos e clichês presentes em todas as histórias de heróis. Seja nos quadrinhos americanos, ou mesmo nos mangás mais popularmente chamados de Battle Shonens. E King, ele tem um papel muito importante aqui dentro da série. Ele satiriza a imponência de personagens que pouco aparecem, ou mesmo não se sabem os feitos, mas que o mundo inteiro acaba enxergando como o mais forte do seu tempo. Mas apesar dessas coisas, das piadas, da Sátira, de estar no lugar certo, no momento certo, toda essa sorte que envolve o King, tem uma entrelinha que eu acho brilhante e interessante, ela acontece no final do arco da Associação Monstros. Porque ali, na minha opinião, o King se tornou a razão pela qual o Garou mudou seu coração e decidiu se tornar um cara legal. O Garou, ele queria se tornar o mal imparcial absoluto que finalmente derrota os heróis tendenciosos. Mas no capítulo 169, depois que o Garou acabou finalmente derrotado pelo Saitama, todos os outros heróis começaram a espancá-lo sem sentido. E o Máscara Doce até queria matá-lo. Depois de tudo que Garou tentou, de todas as transformações pelas quais ele passou, tudo foi em vão. A não ser transformá-lo em outro troféu de um monstro no qual um herói finalmente reivindica a vitória. E assim como o que ele viu durante toda a sua infância, o monstro sendo morto de qualquer maneira pelos heróis glorificados, independente de sua trajetória, Garou teve empatia então pelos monstros dos desenhos animados de TV e foi quando isso se tornou seu sonho. Ele queria mudar a injustiça de que não importa o que aconteça, os monstros sempre serão derrotados pelos heróis, mesmo muitas vezes por razões absurdas. Mas após sua luta com o Saitama, o careca de capa fez Garou abrir os olhos para algumas coisas. E quando o Garou havia desistido e estava sendo completamente espancado, ali ele poderia pelo menos ter tentado resistir ou fugir do local, porque ele nunca desistiu no passado. Mas desta vez ele finalmente se arrependeu. Devido a todas essas razões, ele conseguiu o destino dos monstros que sempre desejou mudar. Ele não poderia mais fugir dessa realidade injusta, como ele mesmo viu na sua infância. Ele aceita o destino de ser um monstro de infância e deixa os heróis matá-lo. Mas tem uma coisa que acaba se tornando diferente aqui. O motor King começa a rugir e se intensifica. E há um único homem que acaba se opondo a todos os outros heróis que tentam matar Garou. E ele é King. Muito por conta de entender que Garou era o tio que o menino Tareu tanto falou a ele. Nesse ponto galera, o King, que é considerado o herói mais ideal, mas que nós sabemos quem realmente é, ele enfrenta até mesmo outros heróis para proteger um monstro. Ele até afugentou o Máscara 2 que queria matar Garou. Podemos ver aqui inclusive os olhos do Garou ficando sólidos em confusão. Depois de todo esse tempo, alguém finalmente se opôs aos heróis, tudo por um monstro. E nesse momento, talvez Garou tenha percebido que alguns heróis poderiam sim ficar com os monstros se eles estivessem do lado certo. Eu acho muito legal e brilhante esse final. Apesar do King usar a piada ao seu favor, também mostrou que nem todo herói utiliza a capa. Após isso, o King tomou a decisão de passar por um treinamento para se tornar a própria definição do que as pessoas percebiam que ele era. Não era um treinamento hardcore, mas um treinamento físico bem básico, assim como o Saitama fez no passado. Ele inclusive foi procurar o Bang, seu irmão, e vários outros dojos para conseguir treinar, mas por conta da sua reputação lendária, todos estavam com medo dele e se recusaram a ajudar. Então, ele não chegou a lugar nenhum. Porém, perceba um paradoxo. Nós sabemos que o King é uma espécie de piada e ele tem um poder único por conta do enredo, só que o King não percebe. A gente sabe quem o King realmente é, porque ele já tem um poder que basicamente brinca a seu modo dentro da realidade, da própria série The One Punch Man. Esse poder único do King que ele desconhece chama-se Armadura de Enredo. O autor deixa claro que esse é o seu superpoder, ou melhor, o seu principal ato de paródia dentro da história. King não pode ser derrotado por nada dentro do mundo The One Punch Man. E você deve estar se perguntando agora, bom, mas ele não morreu para a radiação do Garou Cósmico, quando em um ato final e heróico, ele protegeu as duas irmãs dessas ondas radioativas? Sim e não. King continua vivo, a história continua. Tudo porque a reversão da causalidade de Saitama fez o tempo voltar ao ponto correto. Ou seja, King nunca foi derrotado. Genial, né? King é, em essência, uma paródia do próprio Saitama. Uma paródia dentro de uma paródia. Em um nível metanarrativo, ele tem um poder praticamente infinito, já que a história nunca vai deixar ele perder, não importa o que aconteça. E é interessante que nós, como fãs, sabemos o que se passa na cabeça do King, mas o seu mundo não. E o databook The One Punch Man mostra bem isso. A associação dos heróis reconhece que a cicatriz do King foi feita por uma ameaça de nível divino. E é surreal ver como a associação desse mundo reconhece que já existiu uma ameaça de nível deus e que King a triturou. O criador da série One disse em uma entrevista também que o King, ele realmente tem uma aura que acaba sendo confundida com força. Então, seu poder é basicamente essa aura de sorte, uma armadura de enredo. E com isso, podemos olhar pro ápice do seu poder, que surgiu como reação do Zenabrig, que é a compilação de todas as sátiras que envolvem King até aqui. O mangá acabou de canonizar o seu poder no capítulo 189, quando o Atomic Samurai decidiu desafiar o homem mais forte do mundo. E o King fica extremamente surpreso com esse desafio e começa a engasgar com sua comida, que é interpretada erroneamente como uma risada por Atomic Samurai. Levando o Samurai a notar toda essa ousadia do herói mais forte do mundo. King, levanta seus pauzinhos, os hachis, enquanto a asfixia diminui, fazendo o Samurai Atômico acreditar que o King só planeja utilizar ratiz para derrotá-lo contra a sua espada. Em resposta, ele executa um Atomic Slash, uma maçã próxima, fazendo com que o King entre em pânico. King, então, vai para fora, completamente nervoso, demais para dizer qualquer coisa para sair dessa situação e apenas fica parado, tremendo descontroladamente em sua destruição iminente. Todos os discípulos do Samurai Atômico confundem o seu medo com sede de sangue. E o Atomic Samurai simplesmente observa, mas se cansa desse impasse. E quando o Samurai Atômico finalmente se move para atacar, King levanta sua voz, dizendo que é hora de parar. King passa, então, a blefar para acabar com essa luta, discutindo sobre um fenômeno sem qualquer sentido, que ele chama de reação do Zenabring, e que levaria a muitas baixas em todo o mundo. Samurai Atômico fica completamente confuso para entender o que é a reação do Zenabring e se resigna à luta, com a condição de que ele vai testar a habilidade de King de cortar uma maçã utilizando a sua espada. King não tem objeções, mas descobre que não tem nem força para desembanhar a lâmina. E depois de alguns minutos, mantendo sua postura sem conseguir tirar a sua espada do lugar, King larga a lâmina e simplesmente vai embora, acreditando que qualquer outro blefe levaria ao desastre, esperando que ele não seja seguido. Samurai Atômico começa a suar frio, ele finalmente entendeu o que acabou de presenciar. Embora o King nunca tenha realmente balançado a espada, Samurai Atômico acredita que devido à fama de King, ele conseguiu tirar a lâmina tão rapidamente e com tanta precisão que ele conseguiu passar entre as células da maçã em uma velocidade tão incrível que mesmo ele não notou que foi cortada. Samurai Atômico ri sobre o fato de que ele teve a ousadia de desafiar o homem mais forte do mundo e se retira, decidindo voltar aos treinamentos básicos por conta do que acabou de testemunhar. Esse é o poder de King, a armadura de enredo, efeitos do nível infinito de sorte e sátira que nunca o permitiriam perder e com chance de sucesso ainda de invocar o Saitama no momento e lugar certo. Quando sua aura está ativada, coisas desastrosas podem acontecer e ele até tenta explicar isso cientificamente, mas meros humanos não conseguem entender muito bem que a composição da atmosfera é de oito partes de nitrogênio e duas partes de oxigênio, dióxido de carbono, metano, hélio, cálcio, letrón, pau, dote, mas poucos sabem sobre o pouco de Enga Watson que existe na atmosfera e quando ela reage com o bonilesano encontrado na radiação provoca um fenômeno orgânico chamado José. A última quinta-feira também foi lua cheia, o que significa que por volta do meio-dia de hoje terá um duplo agachamento acontecendo. O verdadeiro poder. Você já ouviu falar da reação do Zena Brink a partir de agora, mas ainda não presenciou os seus feitos. Então, é melhor guardar para um outro momento, porque se você continuar perguntando sobre isso, uma tragédia certamente surgirá. Não seja egoísta, dessa vez, pense um pouco nas vítimas. Você estará à frente do único homem que conseguiu derrotar o Saitama e ainda utilizando apenas dois dos seus dedos. Eu amo o Unpunch, eu estou muito avisado com o King e essas sátiras. Essa coisa dele não conseguir tirar a espada e o sabor atômico achar que o cara atirou tão rápido a lâmina que supera o seu mestre e passar pelas células é surreal. É muito legal, a piada do Unpunch supera qualquer série e esse é o poder do King, a armadura de enredo e a reação do Zena Brink é apenas um dos seus golpes nomeados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.